Oi, gente! Vamos começar então, eu vou ensinar pra vocês a técnica da meia calça, pra cachear o cabelo, né? Vocês viram lá no grupo que eu fiz e deu certo, enrolou e ficou bonito, mas já caiu tudo. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Então, vamos lá, vamos começar lá pra ver de não ficar comprido. Ele tá separando meu cabelo ao meio. É cabelo, hein? É meu cabelo mesmo, não é aplique. E eu vou só separar essa franja, porque eu não vou marcar a franja. Vamos começar. A partir do meio, brinco a meia calça, perna na meia calça. Vou brinco aqui, ó. E vou fazer um nó, um nó, um laço, pra trás. E fica bonito, assim. Viu? Aí, beleza, gente. Aí, a gente vai pegar uma mechinha aqui, ó. Tá vendo? Separou uma mecha, ó. Essa aqui pequenininha. E nós vamos torcer essa mecha, ó. Torce. Fica bem de pertinho, assim, pra vocês verem. Torce, torce, ó. Beleza. A gente vai passar ela aqui por baixo da meia. Ó. No dedo aqui, ó. E puxa. Viram? De novo. Torce, 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 torce. Se fosse fazer cachinho... Quanto menos cabelo você pegar, mais cachado ele vai ficar, viu, gente? Então, é vocês verem. Se vocês quiserem bem cachado, pega pouco cabelo. Eu vou querer mais cachado aqui na frente. Então, aí, aqui atrás, eu vou pegar umas mechas mais grossas, ó. Tá vendo aqui? Vou torcer. Torce bem, ó. E... Vem pra cá. E vai fazendo isso até o final. Não tem segredo nenhum. Segredo nenhum. O segredo é que não queima o cabelo, que nem a chapinha e o babyliss faz, né, gente? Ninguém merece. E se bem que eu não enrolo o cabelo. É difícil enrolar o cabelo. Mas essa técnica aqui eu gostei. Eu justamente não enrolo com dó de queimar. Então, essa técnica aqui eu gostei bastante. Ó, tá vendo? Ó, ó. E vamos fazendo até acabar. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Enrola, enrola, enrola. Até o final. E bota o cabelo. O cabelo tá seco, tá? Eu fiz com o cabelo seco. Umas meninas perguntaram pra mim se funciona com o cabelo molhado. Deve funcionar, gente. Eu acho que ele fica até mais tempo no cabelo depois. Só que teve uma menina lá no grupo que falou que ela fez com o cabelo molhado e o cabelo ficou com mau cheiro. Então, assim, não sei, né? Você faz o teste. Tá vendo? E no último eu vou pegar uma mecha maior, ó. Que vai ficar lá atrás. Não vai aparecer tanto. E eu vou prender. Eu vou dar duas voltas pra ele ficar bem preso. Tá vendo? Fica feio mesmo, gente. Mas depois o resultado fica bonito, ó. Tá vendo? Eu vou trazer até a metade aqui, ó. E vou deixar ele assim. Viram? Ó. E vamos fazendo a mesma coisa desse lado. Eu não tô vendo vocês. Vamos ver. Fazer a mesma coisa. Ó a janela ali. Colocar uma cortina nessa janela. Ó. Tá vendo? É só isso, gente. E vai fazendo esse mesmo processo até o final. Tá vendo? Aqui tá vendo? Vem, vem, vem. Também. Vocês gostaram dessa maquiagem? Tá toda balançada já. E se vocês gostarem, eu posso fazer pra vocês. Acabei de chegar na igreja. E aproveitei a make. Pra gravar o vídeo. Tá vendo? E vamos fazendo até acabar. E é isso, meninas. A gente fica feio assim mesmo, mas depois fica bonito. E eu espero que vocês tenham gostado. Tentem ficar um tempinho, umas quatro horas, cinco horas com isso no cabelo. Pra dar um resultado melhor. Aqui ficou mais frouxinho, ó. Mas não tem problema. Já é a parte de trás. E eu espero que vocês tenham gostado. E vamos ver as fotos de como ficou, né? Um beijo, gente. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti